Música Ela, a deusa da passarela Para com essa porra aí E aí galera Seja bem vindo a mais um vídeo do canal Hoje pela primeira vez em dois meses Nós vamos sair Para passear Nós vamos curtir o nosso dia Vamos ter um dia digno De prazer Em grupo no caso Não como marido e mulher Na verdade como marido e mulher Mas não do jeito que vocês pensaram Nada a ver Então já está todo mundo arrumadinho Sales arrumadinho, check Bruna arrumadinha, check Se correr o bicho pega Lucas arrumadinho, check Que viagem é essa, velho? A Enid não está aqui Porque a Enid na hora que a gente Teve a ideia de sair todo mundo para ir para o shopping Falou que ia correr Ela está fitness agora É, ela está fitness Minha amiga está conseguindo Matar o plano dela Eita caralho Eu não falei nada, viu? Ela já se entregou Ela já se entregou É verdade, né? Então a gente está pronto Está arrumadinho E a gente vai passar E vai pegar a Ingrid no caminho Inclusive nós vamos almoçar Vamos curtir a nossa tarde E se der A gente vai no cinema também Ver a freira Porque está todo mundo querendo ver o filme Mas talvez Talvez Porque já está tarde E a gente ainda tem que postar vídeo Inclusive o senhor ali Patrocinado da Nike Quem dera? Já fica de cair Quem vai dirigir? Pegou um balde de coco Tu vai dirigir? É, eu tenho que editar o vídeo hoje Eu vou a pé Brincadeira, best friend É, né? Minha best friend é só isso Ela não vai ficar Me deu um foro, meu Eu tenho um probleminha A gente decidiu Vamos comer no Montanagril Na Grécia E até rimando Não ouvir, então não posso me engordar O Lucas está lá Gravando um pedaço para o canal dele E eu e o Lucas somos muito competitivos E eu vou casar Vintão aqui com ele Para ver quem consegue colocar a tampa assim Lucas, vem cá Casou já? Vintão Vintão? Obrigado É para ver quem consegue Encaixar? Encaixar Nossa, mas não vai dar É, não tem espaço para o Vicente, né? Então tem alguma ideia melhor Para eu ganhar dinheiro de tu? Copo Copo dela Batei e caí em pé Ele virado aqui Dá um toquinho Ele tem que cair em pé Como na outra menina? Ela é bonzinha Vou pegar um copo só para ganhar R$20 do Lucas Essa eu aprendi com o... David Copperfield Quase mágica do Lucas Como que é bom? Maior mágica do Lucas Meu Deus Se eu perder ninguém programa meu café amanhã tá entendi entendeu? vai meu bem Lulu, cara Lulu, cara olha olha eu tô pedindo a força do dedo não, não, pera aí que aqui é sério mas eu vou conseguir ué, tá afirmando? uou uou mas eu tô jogando é com você, né? viu? viu? e tu não queria deixar eu tô jogando é com você hoje ela tá aqui, viu? ela tá aqui bruh caraca parabéns, hein? obrigada, best friend chega boa, é difícil uou revanche revanche quem vai tomar café amanhã? ajuda o maluco que tá doente então fica aí pra vocês o tutorial de como ganhar vinho tão fácil até a próxima se inscreva e não é o fim do vídeo ainda a gente acabou de jantar e viu que tinha um negócio de ursinho motorizado aqui na frente eu vou perguntar quanto é que é e eu acho que a gente vai pergunta de novo isso aqui é uma girafa não não, pergunta a primeira pergunta isso aqui é uma vaca onde é que a vaca tem moicano verde então que bicho que é isso aqui? capiroto ah, o rádio! o rádio! o rádio! o rádio! o rádio! a outra a outra a outra rapidinha vem pra cá o outro tá mais vazio volta vamos dali até aqui para os dois na salinha aqui ó para aqui pra fazer ai meu deus lá a senhora a Lead o rage trabalha as a a as, ben as a a a sala o que que ta acontecendo? gente você tem que ficar de frente pra lá o que que ta... 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 não, mas bota o pé no chão já não tá o espaço ela pra alugar tá vago aqui é a nossa ficha de corrida agora isso eu pego caraca travei isso jesus que ele está o que? o que? o que?! o que? o que? o que? o que? O Lucas, enguiçou, acabou a gasolina. O Lucas acabou de tentar pegar o celular aqui na máquina. Você não vai acreditar, mas não vou falar nada não. Você sabe que essa máquina aqui fica cheio, né? Olha como é que tá. E eu não fui nenhum meio que pegou isso. Mas é que a gente tá indo agora? Deixa eu falar, deixa eu falar. Ele já tava aqui dentro, aí ele foi lá fora só pra gravar. Bando de burguês, safado! Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que se você não for inscrito ainda, se inscreva. Porque estamos rumo... Um milhão! Um milhão de inscritos. E também deixe seu like pra você passar a receber os vídeos. E eu também saber se vocês estão gostando ou não do vídeo, né? É muito importante que você deixe seu like. E ó... Ai meu Deus! Eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Tamo junto e é... Ai meu Deus! Tchau! 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 Tchau!